Olá galera, está começando mais um vlog com essa cara de sono mesmo Mas é porque hoje vocês vão passar um dia comigo Hoje eu tenho uma gravação, então eu vou mostrar os bastidores desse programa Como é que funciona, as curiosidades e tudo mais Então é só acompanhar o vlog de hoje que você vai ficar por dentro de tudo Bom gente, esse aqui é o roteiro, a gente recebe o roteiro Essas partes que eu marquei aqui são a parte que eu falo E a gente decora mais ou menos a ordem do roteiro, na verdade Porque o que a gente fala, as informações, a gente recebe na pauta Deixa eu mostrar aqui E a gente vai improvisando em cima Então a gente pega as informações, estuda bastante E tudo que a gente fala no programa é da nossa cabeça, é da nossa intenção mesmo Não tem nada decorado do roteiro muito não A gente só decora mais ou menos a ordem que a gente passa para as fichas Deixa eu mostrar aqui As fichinhas, essas famosas fichas que a gente vê nos programas A gente coloca só as informações principais Como as datas, nome de alguém difícil, palavras em inglês E a ordem de quem fala mais ou menos Mas não fica todas as informações aqui não Até porque não ia dar, ia ser muita fichinha E aí E aí E aí E a Estranha, que mostra também essa coisa do bullying dentro de casa e na escola também. Então dá pra abordar esse tema, que é pesado, é um tema bem delicado, em diversos gêneros, inclusive no terror. Vamos agora falar de jogos? Silêncio, teve barulho agora, por gentileza. E como diria a banda Queen, Don't Try Suicide. Até a próxima. Até a próxima. Vamos ver, vamos ver, tchau. Chega, vamos.